Nas Américas não há nenhuma ferramenta de ferro ou cavalos. Nenhum veículo com rodas. Mesmo assim o povo americano ergueu grandes monumentos milhares de anos antes do povo egípcio. Eles mapearam as estrelas com a mesma precisão que qualquer astrônomo na Europa. Em um lago no alto de uma montanha no México, eles construíram uma das maiores cidades do planeta. Tenochtitlan, capital do Império Asteria. Maior do que Londres, Paris ou Roma. Bem no centro, um templo de pedra de 30 metros de altura. Onde o céu, a terra e o inferno se encontram. O centro de uma civilização dedicada ao sangue humano. A 160 quilômetros da cidade... Guerreiros aztecas estão caçando. Sua presa não é animal. Mas humana. Eles perseguem o líder de uma tribo inimiga. Mas o objetivo não é matar. Eles precisam levá-lo vivo. Para manter o universo em equilíbrio, os aztecas acreditam que tem de pagar uma dívida de sangue para os deuses. Hoje, uma oferenda especial. Os aztecas são um povo extremamente organizado, extremamente preparado para a guerra. Eles realizavam um tipo de luta que é conhecida como a Guerra Florida. A Guerra Florida tinha a ver com fazer prisioneiros e gerar o florescimento do coração. Por isso havia o sacrifício. Porque florescer o coração dava vitalidade ao sol. Para que o universo pudesse seguir vivendo e, com ele, o homem. Os homens aztecas são treinados para a luta desde a puberdade. Os mais ferozes tornam-se guerreiros jaguar. Suas armas não eram de metal. Mas de obsidiana. Um vidro vulcânico tão afiado que alguns cirurgiões de hoje o usam em vez de aço. É um material de corte mais superior conhecido pelo homem. Perfeitamente capaz de cortar um homem em dois. A arma do Tlau y Koli é uma clava decorada com penas. Não é apenas o terror de você se encontrar nesta posição. É também a oportunidade de descobrir do que você é feito. Uma luta até a morte que se tornará lenda azteca. Tenochtitlan, México. Capital do Império Azteca. Um guerreiro prisioneiro luta por sua vida. A elite de guerreiros. Um guerreiro jaguar corta sua carne para esgotá-lo. Os aztecas criaram uma das mais sofisticadas civilizações no planeta. Uma grande cidade com leis contra embriaguez, roubo e adultério. Educação compulsória. Três séculos e meio antes dos Estados Unidos. Uma cidade de filósofos. Uma cidade de filósofos, poetas, matemáticos. Era uma cultura extremamente complexa. Não era apenas uma cultura de guerreiros. Havia sacerdotes, artesãos, artistas excelentes, construtores, arquitetos. Mas os aztecas acreditavam que seus deuses precisavam de sangue humano. Oito homens caíram. E Klawi Koli ainda está de perto. Mas a sua força está acabando. Oito homens caíram. O guerreiro que o derruba irá vestir a sua pele esfolada por 20 dias. Sua família comerá a carne dele, o que lhe dará o status de deuses. Sacerdotes aztecas sacrificam milhares de homens, mulheres e crianças por ano. Até 20 mil em uma de suas cerimônias mais importantes. E um dos maiores atos de sacrifício humano na história. Os aztecas eram muito filosóficos sobre a morte. A morte é o que dá sentido à vida. E assim a ideia da morte torna o aqui, agora, mais agradável e muito mais belo. O coração pulsante de Klawi Koli é oferecido ao deus do sol e da guerra. Witsilopotili. Guardião do universo. Em retorno, os aztecas acreditam. O sangue dele garantirá uma colheita farta. Uma colheita que se tornará a chave para o futuro da humanidade. Milho. Há seis mil anos, os primeiros agricultores nas Américas transformaram uma planta daninha em um cereal que produz mais calorias por meio hectare que qualquer outro, com quase o mesmo tanto de gene que o ser humano. É encontrado em um quarto de todos os produtos de supermercado que compramos atualmente. O milho é o principal produto da vida azteca.